Os riscos que você pode correr relacionado à sua segurança. Acessar sites falsos e ter suas credenciais de contas roubadas. Seja as credenciais de rede social, contas de e-mail, conta de corretora, contas bancárias, logins que você faz na internet. Sim, um atacante pode, seja explorando brechas de segurança no navegador, ou explorando brechas de segurança em extensões, ou mesmo explorando falhas do usuário, falha sua. Enganando você para que você digite ali as credenciais naquele site, que é claramente um site falso, mas ele geralmente não parece um golpe. Geralmente um site falso se parece muito com um site verdadeiro, porque senão ninguém cairia no golpe. E aí você acaba entregando as suas credenciais ao cybercriminoso. Se conectar a um servidor malicioso e baixar um malware. É o que pode acontecer, você chegar em um site falso, ele pode roubar as suas credenciais, ele pode ou roubar as suas credenciais para coletar dados, para invadir a sua conta, ou simplesmente convencê-lo a baixar ali um arquivo, que pode ser uma outra coisa, pode ser um aplicativo supostamente idôneo, mas na verdade trata-se de um malware, um aplicativo malicioso que infectará aí o seu sistema, seja no seu computador ou no seu smartphone. Ter a sua conta invadida por atacantes através de brechas de segurança no navegador, explorando brechas de segurança no navegador. Isso pode acontecer, é raro, mas de vez em quando acontece, e quando acontece, é devastador. Ou ter a sua conta invadida por uma extensão maliciosa. Você pode simplesmente ter baixado uma extensão, que talvez ela foi comprada por uma empresa, que na verdade tem ali por trás um grupo de cybercriminosos, é uma extensãozinha legal que você usava, e ela passou a ser maliciosa. Ela foi atualizada, você não percebeu ali a mudança, as permissões que são concedidas, a essa extensão, ela se tornou maliciosa. Ou então é uma extensão legal, só que ela pode ser explorada por um atacante. Ou mesmo é uma extensão maliciosa que você baixou sem saber. É uma extensão que, na verdade, ela explora o navegador, e você, sem conhecimento para analisar ali a extensão, você acabou instalando um plugin, uma extensão maliciosa, que coletará ali dados que você digita no navegador, ou que você armazena nele, mais uma vez, como login e senha. Caso você armazene isso no navegador. Ser alvo de campanhas de phishing e adware. Phishing, eu já comentei aqui no CyberDeath, é quando você é enganado por um atacante, e eles são bons nisso, acredite, a ir para uma página falsa ou clicar em um link que vai direcionar você ou para uma página falsa, ou então baixar uma malware para o seu computador. No caso, o phishing. E ele pode se mascarar de diversas formas, ele pode se passar por empresas, empresas que você confia, e aí convence você a realizar alguma ação. E essa ação pode ser acessar um site falso, ou então baixar um arquivo infectado. E o adware, um ataque que direciona você para anúncios do cybercriminoso. Então, ele pode fazer com que você seja direcionado para sites que contêm ali anúncios, e ele vai receber, digamos que, uma porcentagem do que o anúncio acabou pagando ali e lucra em cima de você. Então direciona você, faz você perder tempo, faz você ficar ali vendo um monte de anúncios poluindo a sua tela enquanto ele ganha ali alguns centavos de dólar, mas multiplica isso por milhões de usuários na internet todo dia e você verá que é uma grana boa, né? Ou então ter a sua sessão sequestrada pelo atacante para realizar ataques em massa. Ele pode sequestrar a sessão no navegador naquele momento, sessão é quando você está com o navegador aberto. Aí, naquela sessão, tem alguns dados armazenados em cache e nos cookies do navegador, e ali pode ser desde histórico de navegação, pode ser desde o que você abriu no site, as abas que estão abertas, o que você salvou, o conteúdo que você salvou, o carrinho em site de compra, ou até mesmo as suas credenciais. Elas ficam armazenadas em um token. Um token de autenticação é armazenado no navegador, temporariamente, para que você não fique digitando a sua senha o tempo todo. E aí ele fica armazenado nesses cookies e o atacante pode ter acesso a essa sessão, roubar esse token e invadir a sua conta, ou simplesmente controlar o seu navegador e transformá-lo em um escravo, transformá-lo em um zumbi, para realizar ataques em massa em outros servidores. É isso que pode acontecer. Bom, aqui tem alguns exemplos reais da vida real. Isso aqui foi na semana passada, tá? Novo golpe utiliza sites falsos para emitir segunda via de contas de água e energia. Os sites falsos se passavam por sites idôneos, que eu já comentei várias vezes, e continuou fazendo vítimas. Olha só, veja que curioso, não é algo bobo, né? Quem diria, quem diria que ainda tem gente caindo nesse golpe? E o mais curioso, nesse caso, é que eles se passavam por sites das concessionárias de energia e água e pagavam para a Google para aparecer no topo das buscas. Hum, a boazinha Google está fazendo isso? Não brinca. E aí, as pessoas estão acostumadas, né, a utilizar a Google, serviço da Google, faziam a sua busca, aí clicavam no primeiro site, não observavam ali, não paravam para analisar o link do site, acabavam sendo direcionadas lá para o site falso e entregavam lá nesse site as suas credenciais, ou até mesmo pagavam contas de energia e água falsas, enviando dinheiro para os criminosos. Isso aconteceu, de novo, na semana passada. E nesse mês, a gente está no finalzinho, mas ainda neste mês, lá no dia 20, Engenhoso Golpe colocou o vírus na busca paga do Google. Grupo de hackers publicou o anúncio pago para se passar por um serviço de gerenciamento de senhas. E era, na verdade, um malware usado pelos atacantes para instalar outros vírus. Então, o indivíduo baixava ali um gerenciador de senhas, achando que era um gerenciador de senhas. Na verdade, se tratava de um trojan que seria utilizado para instalar um outro malware, certamente mais complexo e mais danoso, realizando ali ações muito mais prejudiciais ao sistema, ao indivíduo. Alerta! Software de tradução da Google escondia um programa para minerar criptomoedas. Mais uma vez, é um programa falso, que nem existia, o Google Translator. Não existe um programa do Google Translator para desktop, mas quem não conhece, infelizmente, ia lá, pesquisava por Translator, Google Translator, encontrava esse site, que na verdade, continha uma versão falsa, um malware mesmo, do Google Translator. O indivíduo baixava e a ação que ele fazia era utilizar o processador da vítima para minerar criptomoedas. Só que poderia ser pior, né? Ela poderia acabar perdendo ali dados importantes. Ele poderia ser um malware que, por exemplo, pedia ali a conta. Inclusive, esse atacante deu muito mole, né? Sei lá, é um cara aficionado por criptomoedas, porque ele poderia usar esse Trojan para fazer com que a pessoa digitasse a conta dela da Google. Ó, para traduzir aqui o conteúdo, digite aqui o seu login e senha. E ele roubaria, então, o login e senha do indivíduo, acessando, então, muito mais coisas. Como eu comentei, na CyberLive, de conta, uma vez que ele tem acesso à conta do Gmail, ele pode ter acesso a vários arquivos que você salvou no Google Drive, associados a essa conta, fotos que você armazenou lá, backups de conversas do WhatsApp, e por aí vai. Bom, e mais um exemplo aqui, falha de segurança permitia malfeitores controlar a Alexa. Esse aqui é o seguinte, os indivíduos acessavam ali a página da Alexa, para realizar o login, e essa página, ela tinha uma falha grave de segurança, que permitiu o atacante coletar ali os dados, as credenciais, o login e senha, das pessoas que tinham a Alexa, os donos de Alexa, permitindo, então, que ele pudesse controlar remotamente a Alexa. Isso foi identificado pela empresa de pesquisa em cibersegurança, a Checkpoint. E extensões do Chrome podem ter roubado dados de 1.4 milhões de usuários. Bom, isso aqui aconteceu em 2022, extensões, a rodo lá na, na Chrome Store, que se passam por extensões, que tem alguma utilidade, uma extensão de VPN, uma extensão de gerenciador de senha, a outra promete bloquear malware, e na verdade, ela é, digamos que o malware, promete bloquear rastreadores, ou promete bloquear malware, e na verdade, ela compromete ali, o navegador do usuário, coleta ali dados no navegador do usuário. E, eu não posso nunca deixar de mencionar este caso aqui, ou a extensão maliciosa, as extensões maliciosas, que também estavam lá no Chrome, que espalhavam um trojan bancário chamado Chais. Foi uma campanha que envolveu 800 sites no WordPress comprometidos. Então, 800 sites baseados em WordPress com foco em especial em sites bancários, Caixa, Banco do Brasil, permitia que essas extensões, elas coletassem ali credenciais bancárias direto no navegador, direto ali na página do navegador. Então, como você pode ver, exemplos no mundo real não faltam. E exemplos recentes, né? Semana passada desse mês.